Em Jales, vagas para ajudante geral, atendente, promotor de vendas e técnico em segurança do trabalho. Em Estrela do Oeste, vaga para ajudante de soldador. Em Santa Albertina, vagas para auxiliar administrativo, suporte em TI e caseiro. Informações no telefone do PAT, 17-988-00-7648. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Farmacêutico em Pirapózinho, corretor de imóveis em Planalto e chefe de loja em Prudente. Para conferir os detalhes, é só acessar sbtinterior.com.br empregos.